Música 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 Ontem em 98 e 99 eu estava fazendo o final de brasileiro, uma azul. Chegou ele na academia, quem é que vai dar aula para o menino? Música 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 Vire à direita na tambor corte. Estamos chegando na nossa rua! Música Música Siga na direção oeste na CrossRavenDry e em direção a Carlinhos Ávores. Música 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 Nyers Música edbado Música Eeeey! Wooo! Você chegou! Eu faço isso desde a faixa azul. Na verdade, o meu primeiro ano que eu vim lutar mundial foi de faixa branca. E nesse ano vinha só eu e o Mário. Na faixa azul também veio só eu e o Mário. Foi logo na nossa transição, Grace e Barra, Alliance. Então a gente acabou fazendo Camping na Alliance e convivendo muito com aquela galera de lá. E convidei o Mário uma vez para vir treinar com a gente. E mesmo ele estando em outra equipe, mesmo sabendo que a gente poderia lutar na final, ele aceitou. Ele aceitou e falou com a Brinha, eu vou lá treinar. Então ele veio, treinou, ficou um tempo em casa também, comigo. A gente foi criando mais amizade, mais amizade. E a gente já se identificava um com o outro, mesmo competindo um com o outro. E aí o Mário passou a fazer parte da família. Isso no início a gente vinha... Tempo atrás a gente vinha muito com excursão do Brasil e tal. E a gente ficava em quartos separados com caras de outros times, né. E nós ganhamos nosso primeiro mundial, que foi em 2007. E daí eu nunca imaginava que depois de dois anos eu estaria mudando para a Alliance e me tornaria um grande amigo do Lucas. Um grande irmão do Lucas. A gente juntou esse grupo que eu, o Mário, a Monique e o Lucas. E depois disso a gente nunca se separou, na verdade. Porque de lá pra cá foi só sucesso. A gente não perdeu um campeonato depois de lá. Acho que é primordial estar envolvido com amigos que queiram também o seu bem. E que tem o mesmo objetivo na final, né. Porque, na verdade, a gente sempre vibra bastante um processo do outro. No ano passado até então a Monique não tinha ganho o Mundial de Preta, né. O primeiro ano dela de Preta, o primeiro ano Mundial de Preta. E foi também incrível ver ela chegar e conquistar esse objetivo, que é o maior objetivo da gente, né. Quando as pessoas têm um objetivo, elas se identificam. E eu também creio que as pessoas boas se atraem. A gente vê muitos talentos que esquecem os valores que o esporte traz, na verdade, né. O caráter, o respeito. E esse grupo a gente foi perfeita a combinação de tudo, sabe. E é fundamental para as pessoas terem o seu lado nessa jornada pra poder chegar ao seu objetivo final, né. Entendeu. Acho que a gente vibra muito. A gente vibra, a gente sofre junto, entendeu. Acho que ganhar o Mundial não é fácil, né. Nem um pouco fácil, sabe. As pessoas que os atletas sabem muito bem disso. Só que com esse grupo as coisas se tornam um pouco mais fáceis, entendeu. Acho que isso se torna um pouco mais prazeroso, entendeu. Assim, eu falo pra eles que eu... Na verdade, dois anos atrás eu tinha aposentado. Ninguém sabia disso. Foram eles e o Fábio que começou a me trazer de volta. Começou, não, você vai lutar, você vai lutar, entendeu. Eu acho que eles também é um pouco a motivação de estar lutando ainda, entendeu. Porque mais que o título Mundial em si, a gente tá perto desse grupo e tá envolvido, entendeu. Na gente, o Ronaldo até chegar lá, acho que é uma coisa que não tem preço. Eu acho que isso faz toda a diferença, né. E o Mário, a Monique, o Malfinha, eles transmitem isso, né. Então, eu fui pegando toda essa energia do grupo deles. E com certeza isso me deixou mais forte no camp, nos treinos, entendeu. Me deixou mais confiante. Então, eu sentia que eles queriam o meu bem, entendeu. E isso era recíproco. Todo esse momento, toda essa convivência, tudo que a gente passa nesse meio tempo de camp, de mundial, é um momento muito precioso, assim. Então, assim, é uma coisa que tem seus problemas, tem seus percalços. É uma coisa, em alguns momentos, não é tão fácil, porque muita gente ali tá em dieta, tá em stress, tá em overtraining. É um período um tanto delicado, mas é muito necessário. Porque todo aquele controle de emoção que a gente tem que ter pré a competição, aquilo ali faz parte do treinamento. A primeira vez que veio junto, veio eu, o Nicolas e o João, né. É, vamos lá de trás. O João. Os guri eram faixa azul, 18 anos, recém, né. Eu já tinha vindo antes com o Mário, daí tinha vindo eu, o Mário. A gente tinha ficado numa casa junto com o Mofacini também. Essa foi a primeira vez que a gente veio. Mas antes eu já tinha vindo com o Mário, a gente era da Grace Barra, a gente ficava numa academia. Eu dormia na academia mesmo, assim, no tatame. Tipo, com o Mário, eu conheci o jiu-jitsu de verdade mesmo, né. Conheci o jiu-jitsu de alto nível. Porque você foi um cara explorador, né. Você foi um cara que procurou ser o melhor. E acho que, acredito, né. Que isso dele sempre procurar ser o melhor, as portas foram se abrindo, né. E ele chegou no topo do jiu-jitsu e conseguiu trazer pra nós toda essa caminhada, tudo como é que é pra chegar lá, né. E eu comecei uma academia em setembro de 2013. Esse ano fecharam uns quatro, quatro anos em setembro. Você chegou de azul? Cheguei de azul, eu lutei um mundial aqui na Califórnia de azul. Foi o meu último mundial de azul, eu já tinha dois anos e meio, quase. Em dezembro de 2013, eu fechei três anos de azul e foi onde eu troquei de faixa, né. Aonde a gente tá chegando, Monique? Conta aqui pra gente. Estamos chegando agora no Cobrinha. Nossa. Treino de competição. Tá bom. Ó, vamos, vamos rolar aqui. Eu já cheguei, um vou tirar minha perna aqui, um foi no meio aqui. Vamos, vamos! Vamos! Me gusta mesmo. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Os melhores se juntam aqui para fazer esse camp, são só as estrelas do jiu-jitsu aqui. Aliança é a melhor academia do mundo, a melhor bandeira de jiu-jitsu do mundo. Todos os campeões mundiais, faixas pretas, os mais tops, aqueles que já subiram o monte Everest, onde a gente quer chegar, estão aí juntos. Então, a oportunidade que a gente está tendo de conseguir trocar essa energia, trocar informação é enorme, é muito produtivo. A gente evolui muito quando vem para cá, é sinistro. 60 anos ali treinando como se fosse um garoto, o mestre Gigi, o mestre Fábio, treinando sem orgulho, só para curtir a energia do ambiente, não tem preço. Tchau! eu quero ver essa pegada é amanhã é legal hoje não até quando for pegar um copo hoje o que economiza energia é só que pra lá exatamente que amanhã ele comeu mel né meu mel com açúcar não comeu eu tô sentindo a mão dele tremer assim não posso acreditar que não não o guaximim está louco e o espírito familiar é muito importante numa equipe principalmente quando antecede o evento mais importante do ano que o mundial então todo mundo feliz então todo mundo dando risada tem que desocupar a mente para não ficar pensando não tem porque tu antecipar é sofrer por antecipação assim então aqui na casa tem que ser só alegria é brincadeira som que na realidade só todo dia nosso dia a dia lá na academia tem uma o jeito que eu gosto de dar aula eu gosto de equilibrar a alegria e sofrimento entendeu eu boto o som eu danço no meio tatame eu me divirto com os alunos é a conversa assunto sério também e aqui dentro não pode ser diferente aqui é o mesmo clima que lá o tatame é a casa de muitos por exemplo o fábio ele fábio mora no na academia entendeu ele mais quatro amigos eu não moro mas eu fico bastante é o semimorador o fernando é semimorador fica o dia inteiro o dia na academia quer porque é porque o ambiente é muito agradável olhei o café tá pronto como é que essa cultura do avocado com ovo porque é todo dia no snap é todo mundo comendo aqui como é que isso pois é como é que a gente começou a comer isso né eu não lembro acho que foi no lamio não tá ok na verdade aqui na califórnia tem a cultura do abacate tudo que é o lugar sanduíche com abacate salário com abacate o avocado né é desculpa exatamente na verdade o abacate diferente o avocado pequenininho né então pequenininho por ele não ter tanto líquido dentro e não molha o pão fica gostoso na salada antes de imaginar que vai lá não é bom abacate que lá tá louco a casa meu pai fazer quando era pequeno ocado não mas então é um primo não mas as pessoas confundem não o avocado é o pequenininho mas eu sempre tive o entendimento que esse aqui é o abacate pequeno entendeu é o abacate ele tem um substância que é chamada glutationa é muito importante que ela ajuda na produção de testosterona e muitas outras coisas tem antioxidantes e várias coisas no aspargos no aspargos no avocado tanto o avocado quanto o aspargos tem essa mesma substância vai te encontrar em outras coisas sabe o que é que não dá para entender sem brincadeira não dá para entender é a velocidade que bruno malfacine tem no seu dia a dia e na hora que ele luta como é que pode uma medalhinha fazer o negócio é verdadeiro me deixou numa situação que eu gostaria muito de dizer não te empresto mas me deixando uma situação eu não posso dizer isso não vai dizer é para pega pode usar é exatamente quatro falou três gotas quatro já pediu quatro brava empurrado três gotas com parte falando usar e acabou por isso que não não dá muito obrigado é dois dias de convivência não ela já não aguenta mais assim prepara um café e aguardo tá reclamando de que eu não faço assim reclama do café não tem não tem mais lugar que eu quero fazer uma coisa que eu vou fazer um pouco mais curiosa na verdade eu vou fazer uma paio que humildade do moleque o rio ou o bilão também pai da idade brother que eu falei que eu vou fazer isso aqui para ele tá acostumado tomar agora só um stop e dizer que é aguardo você que eu tô pegado aí vai tomar água suja agora tá bom tá louco legal não é isso que tá só no miúdo é só no miúdo a festa para a festa para a roda abre todo mundo fica acanhado quando o homem é aqui ó nessa sala você não tem como negar você ainda nunca existe em bruno mal facine lavando a louça colocar para trabalhar aqui agora por ação não tem que ver o mal facine fazendo como é que é nas lojas para comprar não é nosso que não tá bom não 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 isso aqui mal fita bom treino vai achar a casa que não estão bem atrasados valeu então valeu galera bom treino se cuida aí o que é foda o jiu-jitsu tem uma coisa muito louca que eu expliquei esses meus alunos que é o seguinte quanto treino jiu-jitsu sai da tua casa que a tua casa é a zona de conforto e tu vai até a academia independente se é executivo ou não tu migra de uma zona chamada zona de esforço mas zona de conforto para zona de esforço então saiu da tua casa onde a zona de conforto foi até academia treinar tá na zona de esforço de esforço no treino para aprender posição para fazer esses caras já estão um outro nível porque eles vão da zona eles vão muito além da zona de conforto eles vão para zona de esforço e depois da zona de esforço eles chegam na zona de perigo que é treinar como atleta que não é uma coisa muito saudável tem que esperar os seus limites e tal tem que vencer a lesões está lesionado mas tem aquele campeonato depois que vai curar a lesão só depois do campeonato então na zona de perigo é uma zona muito delicada onde a maioria não consegue passar dela porque existe uma outra zona né então os competidores eles todos habitam uma zona chamada zona de perigo que é onde vai te preparar para chegar no campeonato com todas as forças depois disso eles chegam no patamar de zona de domínio exatamente quando chega na zona de domínio quando já passou pela zona de perigo então tá pronto para tudo já faz aquilo ali já o automático no caso é o normal fascínio é o cobra é o pessoal que está no alto nível assim já domina aquilo que faz e a zona de perigo já é uma coisa que já não já nem vê como um perigo já já é já tem maestria na querer exatamente aí você é demais não tem preço o 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